Mary Kwan, estilista que popularizou a minissaia, morre aos 93 anos. A estilista britânica Mary Kwan, famosa por popularizar a minissaia e outras tendências, como a meia calça colorida e as hot pants, faleceu aos 93 anos em sua casa em Suhey, no Reino Unido, nesta quinta-feira, 13. Segundo a família, Mary era reconhecida internacionalmente e uma notável inovadora no mundo da moda. Seu foco principal era no mercado de trabalho das jovens mulheres. Buscando oferecer roupas alegres, coloridas, simples e confortáveis. Inspiradas nos uniformes escolares da época. Em sua biografia, ela afirmou que as jovens estavam cansadas de usar as mesmas roupas que suas mães e suas criações eram mais acessíveis do que as das grifes. Mary Kwan nasceu em 1930 em Londres e iniciou sua carreira como aprendiz de chapeleira antes de abrir sua própria loja em 1955, na Kings Road em Chelsea. A CIDADE NO BRASIL